Bom dia, professor de yoga uruguaio foi preso suspeito de dopar e estuprar alunos. Duas mulheres foram presas em tentativa de resgate de detentas. Agora são os destaques da segunda edição do JC 24 Horas. A gente começa com um caso que chamou bastante atenção na praia de Canoa Quebrada, em Aracati. Um professor de yoga uruguaio foi preso suspeito de dopar e estuprar os alunos. O homem de 62 anos teria utilizado ali durante as aulas substâncias para diminuir a capacidade de reação das vítimas, que o procuravam em busca de cura. Elas ficavam vulneráveis, ele aproveitava o momento para praticar os crimes sexuais. Após ser denunciado, ele fugiu do Brasil e foi incluído na lista vermelha da Interpol, sendo capturado ao desembarcar no Uruguai. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e crime contra a dignidade sexual. A polícia civil cearense orienta que outras possíveis vítimas do suspeito procurem a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência e relatar os fatos. Duas mulheres foram presas ao tentar entrar na unidade prisional Itaitinga 4, no sábado, dia de visita. De acordo com a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, o que elas queriam, na verdade, era executar um plano de resgate de detentos. Stephanie Santos Ferreira e Ana Emília da Cruz Ribeiro já estavam sendo monitoradas pela SAP. Elas já tinham mandado de prisão expedidos na Operação DEFCON 3, que quer desarticular uma facção criminosa responsável por financiar pessoas externas para organizar protestos e manifestações nas portas dos presídios. Fica aqui o JC 24 Horas. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.